Você já recebeu e-mail, ligações, torpedos de empresas que você não forneceu seus dados? Isso é possível? Como acontece? Quem vai responder para a gente é a advogada especialista em Direito do Consumidor, Fernanda Zucari. Hoje a gente percebe uma facilitação desses nossos dados que ficam circulando na nuvem, que muitas vezes atrapalha a gente. A gente às vezes pesquisa uma passagem aérea no Google e você começa a receber vários anúncios de várias passagens, de várias coisas. Por que isso acontece? É através da inteligência artificial, do machine learning. Hoje os computadores estão muito avançados, hoje realmente eles conseguem entender o que você está procurando e começam a te oferecer. E de alguma maneira os seus dados ficam ali circulando na rede. Isso é legal? Pode uma empresa ter ali as suas informações e passar para outra? Passar para outra, não. Tanto que agora a gente vai ter uma legislação, as empresas estão sim, uma lei de proteção de dados que entra em vigor em 2020. As empresas já estão se adaptando a essa nova legislação, uma legislação nova, justamente para proteger esses dados. Então, na verdade, agora que a gente está tomando consciência da importância que é todos esses nossos dados na rede. Tanto para a nossa segurança, quanto para a segurança da nossa família, de trabalho, de tudo. Então, eu não posso, por exemplo, abrir um processo, uma reclamação, por conta desse incômodo de ser abordada por uma empresa que eu não forneci meus dados? Por exemplo, se você começa a receber uma abordagem telefônica 20, 30 vezes, você está no seu trabalho, uma empresa te oferecendo uma TV a cabo, um telefone, um serviço de telefonia. Aquilo vai te incomodar, aquilo vai te atrapalhar no seu dia a dia. Então, você tem todo o direito, sim, de chamar essa empresa e falar, olha, isso realmente está me prejudicando e eu não gostaria mais de ser incomodada. Agora, se isso for reincidente, você tem como comprovar isso e até mover uma ação de danos morais e materiais, posteriormente, contra essa empresa. Ok, obrigada pelas informações. Bom, se você tem alguma dúvida, manda para a gente.